Você está vendo esse prédio aqui atrás de mim? A entrega é para dezembro agora e está 100% vendido. E sabe qual era o valor que era vendido há três anos atrás? 900 mil reais. E hoje vale 1 milhão e 300 mil reais, ou seja, uma valorização de 400 mil reais. E sabe qual era o valor de sinal dado na época? 90 mil reais, ou seja, 10% apenas de sinal. Você deve estar pensando, meu Deus Alain, por que eu não fiquei sabendo disso tudo antes? Mas não se preocupe, eu estou aqui em frente ao Tulum, o empreendimento da mesma construtora. São apartamentos de 3 quartos, 2 suítes, 2 vagas de garagem e com lazer. E as condições são as mesmas, 10% de sinal e o restante em 100 meses para pagar. E quando entregar, você pode alugar, passar férias, morar ou vender com ágio. Ou seja, você só tem a lucrar garantindo a sua unidade aqui no Tulum. Se você deseja saber mais sobre o Tulum, basta clicar em Saiba Mais que você será direcionado para um WhatsApp e por lá te enviaremos todas as informações do empreendimento. Mas você precisa fazer isso rápido, porque restam somente 18 unidades nesse momento. Te espero lá! E aí